A trajetória de um avião durante um voo entre duas cidades ocorre dentro de áreas de controle de tráfego. Durante o voo é exigido que o avião sobrevoe pontos de controle situados no solo e demarcados entre a origem O e o destino D da aeronave. Assim, embora a trajetória do avião ocorra no espaço tridimensional, para o controlador de voo a visualização representativa dessa trajetória é dada por uma linha poligonal plana em que três pontos de controle sucessivos nas representações devem ser não colineares. Beleza! As seguras apresentam algumas possibilidades dessas representações nas quais todos os pontos de controle estão representados. Suponha que o avião fez um voo com origem diferente do destino final, então origem diferente do destino final, e cuja representação apresente três pontos de controle. Nesse voo, qual das figuras apresentadas é compatível com as restrições estabelecidas? Galera, origem diferente do destino final. O 4 aqui está descartado porque é origem de destino final mesmo. Tem que ter, no caso, três pontos de controle. O 3 está fora, que foi direto, né? Ou seja, não teve nenhum ponto de controle. O ponto de controle não pode ser colinear, está na mesma reta. Tipo esse aqui, esse aqui é um ponto de controle, mas só teve um. Então, o 4, o 3, o 5 está fora. O 2 teve um, dois, três, quatro pontos de controle. Está fora. Sobra um que teve um ponto, dois pontos, três pontos de controle aqui, que fecha para a gente letra A. Beleza? Se vocêengenrasse? Então, o 4 Taroni se mooja. 3 O 4. 7. 11.